Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês mais uma comprinha feita pela internet. É um abridor de latas. Eu não conhecia esse tipo de abridor. Porém, quando alguém aqui da minha casa, um membro da minha casa comprou, eu vi como era útil. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo para vocês. Que eu conhecia mesmo somente esse aqui, tradicional, né? Esses que todos conhecem. Então, eu vou fazer o teste como abrir a lata usando, para vocês verem a eficiência dele. Além dele ser prático, ele é rápido e não tem aquele perigo da gente cortar os dedos, cortar as mãos. Encaixou, abriu aqui, encaixou na lata depois de higienizar a lata, lavar, secar. Então, a gente encaixa essa pecinha aqui que vai ser, que vai fazer o corte. Encaixou na lata, apertou, aqui ó, com força. A gente vai rodar essa pecinha aqui. E a lata já está sendo cortada. Corta bem rente, sem ficar aqueles pedaços que, às vezes, quando a gente vai pegar na lata, a gente corre o risco de cortar os dedos, né? Olha como é prático. Prontinho, cortadinho. Agora, com o garfo. Eu tiro. Aqui. Saiu inteirinho, ó. Inteirinho. Aí, virar o milho nessa, nessa vasilha aqui. Pra eu mostrar pra vocês. Olha como fica. Tô passando o dedo, ó. Se eu usasse esse aqui tradicional, certamente ficaria pedaço que cortaria meu dedo. Aqui, ó. Nada que corte. Então, eu estou fazendo esse vídeo pra vocês. Não estou ganhando nada, né? Da fábrica desse abridor de lata. Nem de site de internet. Mas, somente porque eu falei com vocês que tudo de bom que eu aprendi. E que eu souber, eu ensinarei pra vocês. Então, fica assim. Se vocês se interessarem, é só procurar lá no site. Abridor de lápis. Então, vocês verão o modelo. Então, fica assim, meninas. Valeu mais essa comprinha. Pela internet. Preço bom. E muito útil. Então, valeu. Até a próxima. Até mais. Fiquem com Deus.